A Bela e a Fera E sua coragem Então soube, como sei agora Que ela mudaria minha vida Para sempre Ele vem de lugares secretos Muito abaixo das ruas da cidade Escondendo o rosto de estranhos A salvo do ódio das pessoas Ele me levou até lá para salvar minha vida E agora, para onde quer que eu vá Ele está comigo em espírito Pois estamos unidos por algo mais forte Que amor ou amizade E apesar de não podermos ficar juntos Jamais iremos nos separar Lembre do amor Distribuição World Vision Versão Brasileira Dubla Vídeo São Paulo E como eu era verde e livre Famoso entre os celeiros Perto do alegre pátio E cantando como se a fazenda fosse a casa Sob o sol que por hora é jovem Tempo deixe-me brincar Dourado à mercê de seus atos E verde e dourado Eu era caçador e pastor Os bezerros cantavam para o meu chifre As raposas nas montanhas latiam límpido e frio E o sabá corria devagar nos seixos dos riachos sagrados Sob todo o sol tudo corria, era lindo Os campos de feno altos como a casa As melodias das chaminés Era o ar que tocava agradavelmente úmido E o fogo verde como a grama E todas as noites sob as estrelas Quando eu ia dormir As corujas saíam da fazenda É tão lindo Por que você parou? Às vezes Vejo tudo isso claramente Eu costumava vir aqui quando criança E imaginar tais lugares Como seria me deitar na relva Sob o sol quente Ou Ver o céu à noite cheio de estrelas Quando eu era garota Passávamos o verão em um lago em Connecticut Eu tinha um lugar secreto também Um vale E eu me escondia lá Com a grama alta E sentia como se eu fosse a única pessoa no mundo Segura Sim E se eu me sentasse bem quieta O veado passaria por mim Sem me notar Eu quase podia esticar o braço e tocá-lo Parecia Encantado Parecia tão longe da cidade Como um mundo diferente Ficar apenas duas horas daqui Gostaria que eu pudesse conhecer Eu também Se ao menos pudéssemos ir lá Nós estamos lá Você está me levando com suas palavras Me mostrando Eu adoraria partilhar isso com você Parece-me tão injusto Você, mais do que todos Iria apreciar a magia desse lugar Catherine Se você viesse Saberia Num instante E então Ele seria nosso Não poderia querer mais nada Talvez haja um meio Por favor Não pense Tudo o que precisamos realmente É um meio de sair da cidade E irmos pra lá com segurança Um carro Poderíamos ir até lá à noite Não tem ninguém no lago Nesta época do ano Talvez pudéssemos fazer isso Vincent Deixe-me tentar fazer isso Se eu conseguir Você vem comigo É uma coisa que eu jamais Pensei em fazer Ir até lá Partilhar isso com você Significaria tanto Então Vamos tentar Vocês ficaram completamente malucos Não Não posso acreditar Que você tenha pensado de fato Em coisa tão imprudente E perigosa Você gera o risco Qualquer risco é muito grande Certamente é aparente Como Catherine poderia sugerir Um sonho inocente, pai Nascido do amor Um sonho irresponsável Nascido do egoísmo Não Sim Sim, eu sei Porque Eu mesmo tive o mesmo sonho Por você Várias vezes por anos Desde quando você era criança Não havia nada Que eu quisesse mais Do que poder Lhe mostrar O sol As montanhas Coisas para as quais Você só tem palavras Isso não é apenas Por mim mesmo, pai Mas também por Catherine Há uma chance Para nós Não mais do que um momento Um breve momento Livre Dos perigos E da urgência Do tempo que partilhamos Vincent Seu amor Por Catherine E o tela por você É uma coisa Que nos internece Mas você tem Uma responsabilidade Por trás disso Um dever A aqueles Desta comunidade Que dependem de você Que confiam em você Por verdade E força Por esperança E proteção Sem você O mundo dele Seria um lugar Muito escuro E minha responsabilidade Para com Catherine Que dá tanto E pede tão pouco Como eu posso negá-la, pai Vincent Se eu achasse Que seria possível De algum meio E é possível E há meios Solice E se algo Ter errado Se for descoberto Será que eu não posso Satisfazer ao menos O menor desejo dela Diga-me, pai Seremos sempre Obrigados a aceitar Um poema Para o pôr do sol Vincent Você não pode Fazer isso Vincent Vincent Música O que foi? Pascual. O que houve? Então é verdade. Está partindo. Quem foi que disse isso? Há conversas. Humores por aí. Mouse. Ouviu você discutindo com o pai. Isso o assustou. Mouse não tem motivo para ter medo. Jamie. Mouse. É verdade que você e Katherine estão indo embora? Para sempre. Para sempre. Isso não é verdade. E por que as malas? Não vá embora. Esta é a minha casa. Vocês, minha família. Ficarei fora só por pouco tempo. Para onde está indo? Para um lugar. Um lugar especial que Katherine quer que eu veja. É diferente de qualquer lugar em que já estive. É um lago nas montanhas. Um lugar da infância dela. Eu quero vir. Estar lá. Com ela. Entenderam? E se acontecer alguma coisa? E se for pego lá em cima? Como o Mouse. Este é um lugar tranquilo. Um lugar seguro. Por favor, não precisam se preocupar. Eu vou voltar. Eu prometo. Tome muito cuidado, Vincent. Precisamos de você. Eu terei cuidado. Volte logo, tá? Diga o que você acha. Parece perigoso. Mas viver com intensidade sempre haverá riscos a correr. Este é um risco importante para nós. E se alguma coisa acontecer a você... Eu não sei. Eu não quero pensar nisso. Pode ser terrível. Vincent. Você é uma parte importante de nós. Pode ser terrível mas também... Eu deinen demoração! É uma parte importante, não deixa um maldito! Mais vida. Estão vermo. Aqui é um monte definitivo. E por embora euero, as outras 담&habas nascidas leremении. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vincent? O que foi que aconteceu? Foi um sonho, Catherine. Um sonho... lindo e impossível. Um que não podemos viver. Mas por um momento eu pensei que seria possível. Eu também. Se a mínima coisa desse errado, se alguém nos visse, iria arruinar tudo o que já temos. Eu sinto muito. Jamais devia ter pedido. Eu é que deveria me desculpar. Catherine, você perdeu um pouco. E eu gostaria de lidar tanto. Tanto que jamais poderei lidar. É muito mais do que você dá. Você tem que acreditar nisso, Vincent. Algumas pessoas nem sequer têm sonhos. Um dia. Iremos àquele lago juntos que a triga prometo. E até lá. Continuaremos sonhando. E até lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Os SONOS A CIDADE NO BRASIL O right your child Eu posso me sentir. A visão era sua, não se lembra? Você morreu quando criança. Lembra que pensava... que haveria menos dor para aqueles que amam? Isso já começou. Você está aqui, mas não é ninguém. Minha Rosa. Não está aí. Catherine nunca lhe deu. Ela nunca o conheceu. Ela está viva. Nada do que você conheceu permanece. Ela está viva? Sim. Leve-me até ela. Vincent, há outras coisas para você ver primeiro. Acredite. Bem... Eu responderei todas as suas perguntas. Lembre-se do amor. Meu Deus. Eu vou te dar uma olhada. Certo. Não dá uma olhada. Tem que ir. O que é isso? O que é isso? Pascal! Por aqui. E agora, desgraçado? Por aqui. Pascal. Vamos! Jamey! Jamey! Seja bem-vindo. Paracelsus. Algumas pessoas me chamam por esse nome. Quem o mandou aqui? Não há ninguém aqui. Apenas nós dois. Quem o matou? Eu vim porque quis. Há sempre um lugar para estranhos aqui. Sabe quem eu sou? Você deduz muito, meu caro. Seu rosto. As cicatrizes. Eu o vi queimar no fogo. Eu não tenho cicatrizes. Onde está o pai? Quem? Jacob Wells. Jacob Wells. E que negócios você poderia ter com ele? Preciso encontrá-lo. Ele não tem nada a oferecer. Eu lhe asseguro. Onde está ele? Aqui tem... Somente eu. Não. Pascal, eu ouvi. E ouvi os outros. Todas as tensões de mim mesmo. Meus olhos e ouvidos. Durante anos e anos. Não pode ser. Ele pode ser o maior que é o mais solitário. O mais misterioso. O mais afastado. Ele é um ser humano além do bem e do mal. Além do bem e do mal, a somente a morte. Junte-se a mim. E escolherá a vida. Última chance, desgraçado. Escolha com cuidado. E assim seja. Pascal. Jamie. O que você fez? Pegue a besta. Agora quebra um nobre coração. Obrigado, caro príncipe. Camilo. Tchau! Tchau, tchau. Tchau! Tchau, tchau! Tchau. Tchau. Acabou. Acabou. Tudo. Sim. Paracelsus governa agora. O mundo abaixo e todos nele pertencem a ele. Todos acatam suas ordens agora. Pode ter acontecido tal coisa. Você não estava lá para atendê-lo. Conhecimento e beleza são coisas frágeis. Precisam de proteção. Mas eu era apenas um bebê. Mesmo como criança, você era um símbolo para a comunidade. E quando você morreu, a esperança e a possibilidade morreram com você. As pessoas perderam a coragem. Não há nada que eu possa fazer por eles agora. Não. Nada. Já foi feito. Diga. O que aconteceu ao pai? Ele recuou. Para Celsus o aniquilou. Onde ele está agora? O caminho começa. Aqui. O que aconteceu ao pai? Amém. Márk. Márk. Nada do que você conheceu, permanece. Não tenha medo. Maus, confie em mim. Sou um amigo. Está tudo bem, está tudo bem. Não tenha medo. Eu sou um amigo. Tem algum lugar onde possa levar-te-me? Malone, você tem um lado. Mouse. Mouse não fala uma palavra. Você não estava lá para lhe ajudá-lo. Não teve mais ninguém. Não. Ninguém. Ele viveu por muitos anos, roubando para sobreviver. Sozinho e escondido. Até Paracelsus. A mão dele. Paracelsus é um juiz severo. Por favor. Eu já vi bastante. Não. Tem mais. Pega mais um trago. Eu te falei. Vamos acabar com ele. Vamos acabar com ele. Vamos pegar mais um trago. Vamos acabar com ele. 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 Não, não, não. Não, não. Ei, então, tirem esses pessoal daqui. Precisamos desse lugar. Tá legal. Vamos andar. Vamos andar. Vamos, levante-se. Eu falei para levantar. Vamos, levante-se. Vou botar ele. Leve-se. Ai, isso. Não, não. Eu sou velho. Não me bata, por favor. Você está sangrando. Deixe-me ajudá-lo. Está tudo bem. Eu não vou machucá-lo. Dormir... no abrigo. O que foi? Dormir... no abrigo. O que foi? Por favor, olhe para mim. Pai. Diga-me seu nome. Seu nome. Jacob. Jacob Wells. Jacob Wells? Você era médico. Médico. Como isso foi lhe acontecer? Você criou o mundo... Lá embaixo. Você falava a verdade. As pessoas o seguiam. Você nos deu tudo. Você cuidou de nós. De cada um. Jamie, Kipper, Mouse. Você salvou minha vida. Existiu uma criança. Um bebê. Você o encontrou no lixo atrás do hospital St. Vincent. Empurrado em trapos. Você o acolheu. O criou como seu filho. Mas... Ele não era uma criança comum. Ele era... diferente dos outros. Como o descobriu sobre ele. Diga-me o que aconteceu. Por favor. Por favor. O que aconteceu a você, pai? Por favor. O que aconteceu ao bebê? Diga. Não. Ele morreu. Ele morreu. Ele morreu. Ele morreu. Ele morreu. Agora descanse. A CIDADE NO BRASIL Catherine... Onde está Catherine? Por favor, ajude-me. Eu não posso te ajudar. Ela se foi. Foi? Eu não consigo senti-la. Ela nunca o conheceu. Você disse que ainda estava viva. Ela não morreu. Mas a coragem dela se foi. A coragem de Catherine nunca poderia mudar. Jamais. Você não estava lá para dar forças ao seu coração. Eu só quero vê-la. Apenas vila. Isso seria o suficiente. Apenas vila. Catherine... Siga... As pessoas são mortais. Ebrindo... Apenas vila. Aqui. Apenas vila. E a uma perícia. O que você está fazendo? Você nem se arrumou ainda. Desculpe, Tom, eu... não consegui decidir que vestido usar. Eu não posso ficar sempre me desculpando por você. Eu sinto muito, Tom. Eu não vou perder esse jantar. É muito importante para mim. Estou indo para o carro. Desça em cinco minutos ou vou embora. Tom! Quem é? Quem está aí? Não sou ninguém. Não tenha medo. Vire para o outro lado. Olhe para a cidade. Por favor, não me machuque. Eu jamais me machucaria. Não queria que você me visse. Nunca irá me ver. Está me deixando com medo. Eu vou embora. Vire-se, por favor, Katherine. Katherine. Não! Vire! Katherine. Meus filhos são meus filhos. Eu sinto muito. Eu não queria. Katherine. Meus filhos são meus filhos. Meus filhos são meus filhos. Schwederes são meus filhos. یos filhos são meus filhos. III. VÃO INACALO VAMAS VAMAS ACHOUD Ela se foi, eu a perdi. Nada é perdido. Estamos todos na mesma jornada. Nós criamos essa jornada. Se eu pudesse começar de novo, vai começar. Tudo é possível, Vincent. Eu não sei em quem acreditar. Sim, você sabe. Lembre-se do amor. Lembre-se do amor. É o que estamos no nosso planeta. Caterine. Eu tive um sonho. Um sonho terrível. Tudo estava mudado. Não consegui acordar. Bem, agora acabou. Eu estou aqui. Sim. Pensei que eu tivesse perdido. Oh, Vincent. Você não sabe. Você jamais poderia me perder. Jamais poderíamos perder um ao outro. Desde que nos lembremos. Vamos. Veremos. Lembremos o teu amor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL